Olá, mais uma vez estamos aqui cozinhando com meloma e hoje iremos falar sobre o alho, como descascá-lo da maneira mais prática. Então aqui temos uma cabeça de alho que iremos primeiro debulhar, iremos colocá-lo, ele aqui, iremos colocar todo o nosso peso do nosso corpo em cima dessa tábua. E então iremos ele já todo praticamente sem a cabeça. Pronto, olha aí, certo? Agora aqui irei fazer coisas muito simples. Irei pegar uma faca, olha, esse aqui inclusive só de ter apertado ele já saiu, tá? Da casa. Iremos pegar aqui, ó, com essa parte da faca, não essa, essa parte da faca, irei colocar o meu peso. O alho já está descascado. Ok? Mais uma vez, ó, pra vocês estarem vendo. Olha lá. E então, temos o alho praticamente já descascado. Se vocês não querem fazer assim e tem alguma coisa que temos mesmo como esse e eu aqui, também podemos fazer simplesmente isso. E temos o nosso alho descascado que já quase que amassado, certo? Também podemos colocar ele debaixo da tábua. Colocar todo o nosso peso de novo. E então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.